Olá queridos rapazes do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do quadro Erros que os casais não podem cometer. Roda aí a nossa vinheta. Hoje eu vim falar pra você como que você pode ter um casamento perfeito, só que não. Não podemos ter um casamento perfeito, pois este só acontecerá quando Cristo e a igreja se encontrarem na glória. Aí sim será perfeito. Mas até então nós podemos ter um casamento feliz. Isso sim está ao alcance das nossas mãos. Porém um casamento feliz depende muito das atitudes que nós tomamos dentro dele. E é exatamente sobre estas atitudes que eu vim conversar com vocês. Três atitudes que não podem faltar no seu casamento. Não para que ele seja perfeito, mas para que ele seja um casamento feliz e abençoado na presença do Senhor. A primeira atitude que deve haver no casamento é o agradecimento. Tem pessoas que tem tanta dificuldade de agradecer que o esposo ou a esposa nunca ouviu sequer um obrigado da sua boca. E isso enfraquece a relação. Quando você tem dificuldade de dizer obrigado, obrigada, você está desmotivando a outra pessoa a prosseguir dentro do casamento dando o seu melhor. Então aprenda algo. Sempre que houver uma tentativa de ajuda, de esforço ou até mesmo a pessoa estiver tentando lhe agradar, aprenda a agradecer. Ainda que aquilo que você esteja recebendo da outra pessoa não seja aquilo que você queria ou você esperava. Ah, não sei para que foi lavar essa louça. Está tudo gorduroso. Que roupa mal dobrada é essa? Preferia que nem tivesse mexido. Deixava aí que depois eu dobrava. Ah, nem vai tirar as coisas da mesa. Vai que me derruba um prato e quebra as minhas coisas. Deixa de ser rabugenta. E aprenda a agradecer. Sempre que houver uma tentativa de ajuda, nem sempre o seu companheiro vai acertar em cheio. Muitas vezes ele vai fazer do jeito dele e vai passar longe daquilo que você queria. Mas você como uma mulher sábia e inteligente vai aprender a agradecer o esforço que ele fez. E com sabedoria você vai explicar para ele o que você espera dele na próxima vez. E o casamento de vocês com certeza seguirá solidificado e fortificado através do agradecimento. Amor, eu trouxe uma sandália para você. Passei em frente uma loja e achei a sua cara. Ai amor, que bênção. Cadê a sandália? Está aqui. Ah, essa nem é a cor que eu gosto. Nem é o meu número também. Ah, você sabe que eu não uso essa marca. Não, eu não quero isso. Aprenda a agradecer mesmo quando você recebe aquilo que você não gostaria de ter recebido. Ainda que o seu esposo não tenha acertado no seu gosto, no tamanho, no seu pé ou na sua cor preferida. Ele lembrou de você e de alguma maneira tentou lhe agradar. Então não haja de maneira injusta e agradeça. E da próxima vez com certeza ele vai observar mais o que você gostaria de receber. Segunda atitude que não pode faltar no seu casamento para que ele seja feliz. Elogio. Não permita que a sua esposa receba lá fora aquilo que ela deveria receber dentro de casa. Afinal de contas, sempre que uma mulher, ela se arruma, se produz, se prepara, no mínimo ela espera que você, esposo, olhe para ela e diga o quanto ela está linda. Nossa, meu amor, como você está linda. Não vai ter ninguém mais bela naquela festa do que você. Se eu não fosse casado contigo, eu casava de novo. Porque você está encantadora. Aprenda a elogiar a sua esposa. Até mesmo naquilo que parece que é obrigação dela. Sabe, quando ela prepara aquele jantar que ela sabe que você gosta tanto. Quando ela cuida das suas roupas com tanto amor e carinho, deixando tudo limpinho, cheirosinho, dobrado do jeito que você gosta. Aprenda a agradecer a maneira que ela administra a sua casa, o seu lar, a sua família. Porque ainda que fosse uma obrigação dela, com certeza ela faz muito além do que seria a sua obrigação. Ela faz com amor, ela faz com carinho, ela faz por você e por a sua casa. Agradeça aquilo que ela faz por você e a sua família. Terceira atitude que não pode faltar dentro do relacionamento. Perdão. Lembremos que nenhum de nós somos perfeitos. Com certeza o esposo já fez aquilo que não deveria. Já falou aquilo que não deveria. A esposa da mesma maneira. Já perdeu a cabeça no momento em que não deveria. E acabou agindo de uma maneira errada. Porém, o que nós temos que entender é que ninguém vai machucar um ao outro de propósito. Todos nós estamos sujeitos a falar ou fazer alguma coisa que machuque. Mas o que nós temos que entender é que quem está do nosso lado nos ama. E também é amado por nós. Então nós não vamos cair na cilada do inimigo de estar trocando a alfinetada. Não. O que nós vamos fazer é liberar perdão, envergonhar o inimigo e ser muito feliz. Aprenda algo. Não traga problemas que foram resolvidos no passado para dentro do seu presente. Ah, mas não foi você que falou naquele dia que eu era uma esposa? Ah, mas não foi você que disse que se soubesse que era assim nem sequer tinha casado? Ah, não era eu que estava arrependido naquele dia. Dere perdão, seja feliz e tenha um casamento abençoado na presença do Senhor. Não traga erros do passado para o seu presente. Nem problemas que já foram resolvidos para o seu dia a dia. Já basta os problemas que nós enfrentamos no nosso cotidiano, na nossa rotina. A convivência já é difícil por si só. Então seja feliz, libere perdão e tenha um casamento abençoado na presença do Senhor. Queridos, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Até o próximo. Compartilha com alguém e dá um joinha. Beijo no coração.